Falando em relação a tudo, a própria educação, o próprio crescimento da cidade, que é um ponto fundamental. O Júlio colocou a questão do acesso. Eu acho que o acesso, tanto pelos meios de transporte, mas também o acesso a outras coisas. Dentro da própria... a gente fere a Constituição quando diz que todo mundo tem o direito de ir e vir. A gente não tem, na verdade. A gente pode ir. Eu vou assistir o espetáculo, lá embaixo eu vou. Não sei se eu volto. Sempre quando eu vou, eu durmo na casa de alguém por lá. E eu acho que isso deve acontecer com todo mundo. E isso acaba desestimulando... deixando as pessoas... Isso aí. E desistindo, na verdade, de fazer qualquer coisa quando se diz que é lá para a cidade do Rio. E isso é tanto com a questão cultural, quanto qualquer outro curso de formação, quanto qualquer outro encontro relacionado a políticas públicas e outras coisas. É uma coisa assim relacionada... porque a gente está tentando ver no próprio município, é criação de algumas leis de incentivo para cá. A gente não tem uma lei de incentivo. O Grupo Código é uma ONG, ele vive através de projetos. Então a gente tem todo ano, a gente corre para fazer projetos, para tentar movimentar o projeto, o grupo. O grupo sem projeto, por exemplo, até então, nosso projeto atual vai até novembro. E aí só Deus sabe quando é que vamos ter. Então aí é uma questão muito difícil para a gente, porque a gente acaba... a gente está num espaço que é alugado, a gente paga um salário por mês, então muitas vezes sai do nosso bolso, como saiu no começo do projeto. Estamos... esse ano é o ano que a gente comemora dez anos de Grupo Código aqui em Jabeleiro. Dez anos. E essa formação que a gente teve, tanto artística e política, veio através do SESC, no Projeto Tempo Livre, na época, em 2005, que ajudou a gente a formar um corpo para esse grupo, que na verdade fez com que a gente, os trabalhos que a gente fizesse, fossem totalmente voltados para a política. uma política onde a gente pudesse apresentar e discutir depois do próprio espetáculo, a situação da nossa própria cidade e ter um debate sobre isso. A gente começou... o Nós do Morro foi quem qualificou a gente durante cinco anos, um trabalho que também dele é muito próximo em relação ao que o Guti Fraga, que foi o ex-presidente da FUNARTE. a gente já teve a parceria aqui do SESC, Nós do Morro, Petrobras, Secretaria de Cultura do Estado, Governo Federal, que a gente é um ponto de cultura, conseguimos também um ponto de leitura, da VICRIS, que é uma empresa alemã, na verdade, que serve o espaço também para a gente lá, e a Brasil Foundation, que é o Apoio Atual, que, na verdade, são brasileiros que moram nos Estados Unidos, e lá eles fazem um evento imenso para arrecadar dinheiro e trazer para injetar em projetos culturais sociais no Brasil. Então, é a terceira vez que a gente faz um projeto desse, que esse ano só apoia a oficina de teatro, que é o projeto, é a comunidade de teatro, que é um momento onde a gente pode discutir com os alunos, a partir do ponto de vista deles, para que eles reflitam também, que a questão nossa, desse nosso espaço, é fazer com que as pessoas, que essa juventude reflita qual o local dele, que lugar dele cabe à sociedade, qual o papel desse jovem na sociedade. Como é que ele vê a nossa cidade, porque até o primeiro ponto é só coisa ruim, mas tem coisas boas que precisam ser potencializadas. Eu acho que esse encontro com tanta gente aí é ótimo. A Sarney e eu já tentamos reunir algumas, fazer algumas reuniões, teve pouquíssima gente, na última que tivemos lá no Espaço Cultural, foi lindo, teve gente pra caramba, então, quando tem muita gente, é bom. É muito bom assim, porque anima mesmo, anima o nosso trabalho, porque há 10 anos a gente aqui, até 10 anos, tudo bem que a gente ainda é garotão, mas 10 anos a gente, deixando de fazer muitas coisas para tentar assumir um papel, fazer com que as raízes sejam bem fixas na cidade, e muitas vezes disso é a gente botando a cara mesmo, a gente, às vezes, tirando do nosso bolso, a gente correndo atrás, a gente fazendo as coisas, isso fica muito difícil. Eu, além de... Eu sou diretor da própria companhia, temos uma companhia profissional de teatro, eu dou aula aqui também em Pedreira, no Bom Fim, de musicalização e teatro, e eu conversei até com o financeiro lá para a questão do patrocínio para cá. Só que, por exemplo, eles pagam ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, e não tem nenhuma lei no município que possa fazer com que... Eles até querem patrocinar, apoiar o trabalho, mas devido a uma falta de uma lei de incentivo desse nível, a gente não consegue patrocinar aqui da nossa proporcidade, de empresas grandes. E o grupo já foi em todo lugar. Eu fui representar Japeri, no Cultura Viva, um encontro que teve na Bolívia, que foi um encontro latino-americano de cultura, que foi para discutir políticas públicas e culturais. Cada um com as suas dificuldades, as suas diferenças. E a gente viu que a gente não está sozinho, não. Tem muita gente também com os mesmos problemas, alguns com umas situações... Arranjando saídas diferentes, que isso foi bacana, né? O bom encontro é esse. Que a gente tem um problema, o outro também tem um problema, e ele tem uma saída diferente. A gente fala, poxa, acho que é por aí. A gente nunca tentou por aí, não. Então a troca funciona demais nisso. Então eu deixo claro aqui, que eu também faço parte do Conselho Municipal de Cultura, a gente está tentando lá fazer todo o... Porque até então a Secretaria de Cultura é uma secretaria nova aqui no município, né? Então ainda não tem o fundo de cultura. A gente está começando a criar algumas coisas. Está apontando agora só mesmo a criação, o fechamento lá do plano de cultura. Porque ele está tudo certo já. Então a partir daí, a gente vai tentar outras coisas para ver como é que a gente consegue fazer com que os acessos, né? Tanto até mesmo dentro do município, ele possa acontecer. A gente falou em relação à faculdade, né? Tem uma colega minha que ela faz rural, que é atriz da companhia, moradora de Japeri, faz filosofia na rural. E ela achou mais barato e viável alugar uma casa lá no Teoropédia. Então praticamente, nos primeiros semestres, ela tentava ir e não conseguia ver só o final de semana. Hoje ela alugou, juntou uma galera, alugou uma casa por lá, né? E vive praticamente por lá. Está por aqui no final de semana. Né? E... Praticamente é isso. E convido também vocês a conhecer o espaço. Né? A gente vai se reunir lá. Né? A gente está pretendendo reunir lá para falar um pouquinho sobre cultura. Né? Tivemos uma... Com causa foi um parceiro nosso também há um bom tempo. Também a gente discutiu bacana sobre... Sobre essa questão social mesmo. Não só em Japeri, mas na Baixada. Né? Então... A princípio é isso. É isso. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Se você já tem dito no início, mas só para reforçar...